Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem vindos, esse é o canal Unchopo, eu sou o Carlos Frederico e hoje nós vamos fazer o primeiro de um projeto que eu já tinha um tempo que eu estava querendo tocar para frente. Essa série vai tratar a respeito de degustações das cervejas que a gente está tomando por aqui. Vem conferir com a gente então. Bom, para começar esse projeto nós vamos pegar uma cerveja daquele pacote que eu tenho da Suricato. Eu escolhi alguma cerveja da Suricato, comprei. A Suricato é uma cervejaria de Porto Alegre que me chamou muita atenção pela Peio Sauro. Foi a primeira deles que eu experimentei, é uma Sour lupulada e realmente me impressionou muito. Hoje nós vamos partir para um outro rótulo da Suricato, é uma Double New England IPA, uma Double Neipa, com 8,3% de álcool e 80% de IBU e a cerveja chama-se Meu Ego É Muito Maior Que O Teu. Essa aqui então é a Neipa da Suricato, Meu Ego É Muito Maior Que O Teu. Vamos sentir. Cerveja bem amarela puxando para o dourado, uma espuma forte, persistente, bolha fina, bem turva, já dá para sentir uma explosão de aromas cítricos, o maracujá vem com muita força, muita força, muita força mesmo, fruta cítrica bastante acentuada. Saúde! É uma IPA, uma Neipa, então não tem aquela pegada tão amarga, mas é uma cerveja que tem a pegada amarga no lúpulo, o maracujá e a fruta cítrica enche a tua boca quando você toma ela, quando você bebe. O lúpulo, ele vem por trás trazendo amargor, mas não é um amargor desagradável, inclusive ele passa rápido e deixa um adocicado interessante no final. não é aquele retrogosto amargo, mas o retrogosto mais adocicado. Isso, cerveja bem tranquila, um aroma espetacular, uma pegada um pouco salgada, talvez um docinho no final, eu sinto a boca ficar bastante molhada, bem tensa e aquele amargor do lúpulo redondo, sem travar. Bom, o que que fica dessa cervejinha? É uma Neipa, então é uma cerveja amarga, tem a pegada do lúpulo intenso, mas não é desagradável, é um lúpulo redondinho, você vai tomar, ele vai sentir, você vai engolir, ele vai passar, não vai ter aquele retrogosto acentuado, amargo, das ipas ou double ipas tradicionais. A pegada da fruta cítrica no maracujá é muito intensa, logo quando você abre a lata, você já dá para sentir um pouco esse aroma e quando você começa a sentir o aroma vindo do copo. E quando você toma a cerveja, isso enche a tua boca por completo. Com isso você começa meio que a salivar, te dá vontade até que tomar mais. Então ele começa um pouco azedo, salgado e depois que você engole, fica um adocicado residual, eu sinto assim. É uma cerveja bem interessante. Bom, a última coisa que eu vou comentar é a respeito do álcool. ela tem 8,3% ABV, 80 BU. Para uma cerveja tão alcoólica assim, 8,3%, considero alto o teor de álcool dela, mas não aparece, você não sente esse álcool chegar em você. Então, o lúpulo dela e o aroma dela, toda pegada do sensorial, consegue mascarar e encobrir esse álcool todo que tem na cerveja. É isso então, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou desse seu joinha, se você não gostou desse seu de joinha, compartilha, comenta se você já tomou essa cerveja, meu ego é muito maior que o teu. Deixa o teu comentário aí embaixo, fala para a gente o que você achou, como foi sua experiência com ela e a gente vai tocando aí em outros vídeos então. Até mais, tchauzão.